Christian Grey, proibido para mim. E vejo também o que me anima muito e ter certeza de que Christian Grey me ama, um brilho de possessão em seus olhos. Isso me anima a prosseguir em busca do que eu sei que é meu, somente meu. Ana está ficando ousada e tenho que dar um jeito, senão vou acabar quebrando o juramento que fiz com meu amigo. Quero essa mulher mais que tudo na vida, mas não posso. Ela e eu somos proibidos um para o outro. Somos como irmãos, crescemos juntos, porra. Hoje vou dormir na casa deles, estou com medo do que Ana pode aprontar. Ela sempre apronta alguma. Chego na casa deles mais cedo e vamos para o escritório. Ficamos até tarde em nosso novo projeto. Quando terminamos, lanchamos e vamos para os nossos respectivos quartos. Olha o corredor, está tudo muito calmo. Sei que a danada da Ana está aprontando alguma. Ela não apareceu no escritório, sumiu o dia inteiro e isso me deixou muito alarmado. Tenho que tomar uma atitude logo ou estou fodido. Ela já me tem na palma da mão. Entro e acendo as luzes com cuidado. Procuro no quarto todo e nada. Estranho? Talvez ela tenha desistido. Será? Meu coração aperta. Tomo meu banho, sempre atento a ruídos. Nada. Porra, o que será que está acontecendo com ela? Me deito e aguardo. Imóvel. Em breve ela virá, com certeza. Sorrio de lado. Adormeço e amanhece e nada de Ana. Será que ela desistiu de mim? Penso com agonia. Meu peito dói. Sou doente. Só pode. Tento manter distância, mas ao mesmo tempo quero ela perto. Me levanto e congelo no lugar. Ana. Sorri internamente. Ela está sentada somente de calcinha e sutiã e sorri largamente. Meu coração dá um salto de alívio e sorrio sem querer. Meu Deus do céu, você não desiste, hein, Ana? Pergunto, mas o coração salta de emoção e alegria. Ela sorri. Ela é linda demais. Não. Já falei que você é meu. Desde criança te falo isso, Gray. Você também falava, mas resolveu quebrar nossa promessa. Então, eu luto sozinha para mantê-la. Covarde. Ela não me respeita em nada, essa safada. Se pudesse levá-la para o quarto vermelho que tenho, a ensinaria a se comportar. Ana. Me dá um tempo, porra. Éramos crianças. Eu mudei. Eu não quero namorar. Não quero nada sério com mulher alguma. Só quero curtir. Você já está ficando chata. Com tanta insistência. Porra, mulher. Se valoriza. Tenho que dar um fim nisso. Antes que quebre o juramento que fiz com José. E ele arranque minhas bolas. Se o fizer, ele atacará minha irmã. Olho por olho. Nosso juramento. E Ana merece alguém melhor do que eu. Meus gostos são muito peculiares. E manias. Também. Isto contribui para me afastar dela. Ainda mais. Junto com a porra do juramento que fiz. Minha tática é cagar pela boca. Magoá-la. Assim a deixarei livre para arrumar um homem de valor. E estou começando agora. Ela me olha fixamente. E vejo que é ferir de algum modo. Sua palidez me deixa em pânico. Estou tremendo. Viro as mãos para trás para que ela não possa perceber. Ana. Está tudo bem? Chego perto. E ela se levanta. E dá um passo para trás. Meu coração quebra. Eu acho que eu consegui o que eu queria. Me fuder de vez. Gray. Você pensa isso mesmo que acabou de falar? Seus olhos estão úmidos. Vejo angústia. Decepção. Dor. E finalmente. Desistência neles. Minhas pernas ficam bambas. Estremeço. Meu peito aperta. Meu coração dispara. Por isso? Desfila em minha frente com tantas mulheres? Por isso me afasta de você? Me repudia? Eu amei por nós dois, Christian Gray. Mantive a promessa por nós dois. Baixo a cabeça e limpa as lágrimas de sofrimento, dor e decepção comigo. Quando a levanta, vejo uma expressão totalmente nova em seu rosto. Determinação. Desistência. E nojo. Estremeço. Meu coração sangra. Sei que fiz merda. Algo que me custará muito caro. Isso que acabei de fazer me custará tão caro que em um futuro próximo a minha vida estará acabada. Ana, por favor, me entenda. Eu. Ana, me perdoa. Tento consertar a merda que fiz e falei. Mas pela sua expressão tomei no rabo. Sinto que acabei de perder a única mulher que amei por covardia e um juramento de merda que fizemos, eu e José. Ana, me aproximo e tento tocá-la. Ela se afasta pela primeira vez em nossas vidas. Sinto uma descarga de dor rachar meu coração. Me perdoe, não quis dizer nada disso. Na verdade, eu tenho lutado contra essa nossa atração. Ela levanta a mão e diz com voz indiferente. Chega. Acabou toda a perseguição, todo o amor, todo o carinho. Não quero mais. Christian Grey. Eu não quero mais você. Pode viver sua vida. E obrigado por me mostrar o papel de tola que fiz a vida toda. Me arrastando por um homem que nunca quis nada comigo. Que preferiu honrar um juramento tolo de crianças a se portar como um homem de verdade comigo. Obrigado por me mostrar meu valor e a sua falta de caráter e covardia. Fique com suas mulheres. Fique com seu amigo. Fique com sua honra. Cumpra sua promessa machista. Se vira e sai de meu quarto. Meu mundo vem ao chão. E as burradas que fiz com Ana, a minha vida toda, passam em minha mente como um filme. Porra! Qual escroto eu fui? Quão longe um homem pode ir e fazer tantas merdas junto? Sinto lágrimas quentes descerem pro meu rosto. E não as enxugo. Quero sentir e ver o quão burro eu fui. Acabei de perder a única mulher que amei e amo e amarei em toda a minha vida. Caio de joelhos quando a verdade me invade. Nua, crua e dolorida. Fico ali repassando toda a nossa vida. E agora vejo como essa mulher me amou. Teve paciência, tolerância com a minha devassidão e ignorância. Fico ali por horas até José entrar e me olhar consternado. Cara, o que aconteceu se a joelha ao meu lado? Estou sem vontade de me mexer. Meu corpo e a alba doem tanto que tenho vontade de vomitar. Perdi Ana. Foi isso que aconteceu. Fala um pouco me fodendo para o nosso antigo juramento. Música Música Legenda Adriana Zanotto